Olá, Endos e Valentinas, Miguéis e Elenas, sim, ela está aqui no canal. Aleluia, vocês pediram, não pediram? Então, toma vídeo agora. Pediram, viu? E o vídeo, gente, não tinha como... Falei assim, mami, quantos vídeos a gente vai gravar e por que quatro? E aí, eu tive essa ideia, que eu falei assim, gente, eu preciso fazer esse vídeo com a Marcela e eu sei que ela topou na hora. Só vou falar lá dentro, se me atacar, eu vou atacar, né? Quando eu conheci a mami, foi durante a pandemia, eu falei isso com ela hoje. Eu falei assim, gente, nossa, que patricinha, eu não vou ver os vídeos dessa menina. E ela lá, belíssima, na Grécia, eu falei assim, ai não, muito patricinha pra mim. Inacessível, não gosto. Aí o povo falou assim, assiste, assiste, assiste. Falei assim, ai, será? Gente, eu assisti o primeiro, depois disso nunca mais eu parei, tá? É um vício a mami. E a mami é tudo pessoalmente também, que privilégio, tá? Esse vídeo aqui, tá tudo, eu tenho certeza que todo mundo vai gostar. E detalhe, ela não sabe do que eu vou falar. Eu não sei, gente, ele chegou pra mim e falou assim, Má, eu tenho um vídeo, você topa? E vocês me conhecem, né, gata? Eu topo qualquer coisa, bora. Daí eu falei, ele falou assim, mas assim, eu posso usar tudo, gente? Pode, pode jogar. Porque assim, fala comigo, fala a verdade. Sem Breno falando mal de você, você chegou lá, gata. Eu cheguei lá, eu sou celebrity, nepo baby, gata. E gringa, né? Eu sou nepo baby gringa, entendeu? Então, merece. Dá a escutada na minha cara, que eu quero sentir. Mami, jamais poderia, filha. Jamais. Então, vamos lá. Vamos lá, gente. Eu sou o Breno Moreru, se eu sou uma guia de treitas gringas de Itatupau, que só arroba Breno Moreru em todas as redes sociais. Siga todas elas, que elas formam o ecossistema. E com seu brilho, que a gente mandou esse ecossistema funcionando. Eu quero falar rápido, porque eu quero começar logo o vídeo. Pra dar um aquecimento... Ah, eu sou a Marcela Carrasco. Ah, é? Não, isso. Apresenta, por favor. Gente, muito prazer. Mano, Marcela Carrasco. Primeira vez aqui no canal do Breno. Eu amo o trabalho dele. É um dos únicos youtubers que eu acompanho. Sabe aquele vídeo que, além de dar contexto, você morre disso, você se sente acolhido. É muito bom, eu amo. Por isso que a gente tá sempre, a gente é muito amigos aí de web. A gente tá sempre se conversando. Amigos de WhatsApp, tá? Faz muito tempo que a gente tava tentando fazer essa collab. Eu tô muito feliz de estar aqui. E é isso, gente. Também sou Marcela Carrasco, que é toda das redes sociais. Falo pra caramba. Se você gosta de ouvir, pode ir lá, que vai ter bastante ábulas múltiplas. Eu queria começar com os looks que eu amo, tá? Ah, tá. Nossa, eu falei assim, você é tão mal nesse look. Ele é lindo. Não, eu amei a estética. Uma coisa mais prep, mas também muito em alta. old money, gente. Só pra... E entrar o old money, na verdade. E assim, o casaco, maravilhoso. Marca brasileira. É? É um full look brasileiro, gente. Gente. Pamela Ferrari. É lindo. Eu amei a meiona. E combinou demais. Eu amei que você faz essa sobreposição de camisa social, gravata e é um vestido, não é? Na verdade, ele é uma sainha com colete. Ele parece que é um vestidinho. Ele é meio white ok, eu quis quebrar com a meinha bem prep dos anos 90. Eu amo essa estética. Outro que eu amo muito, só pra você ir conhecendo o estilo da Mami, tá? É o aquecimento. Mami, esse aqui é o meu favorito. Esse, 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 esse... Sabe de onde veio essa inspiração? Da Valentino. A Valentino, quando eles apresentaram a coleção no começo do ano, eles tiveram vários looks de alfaiataria, só que brincavam de alfaiataria com noite. E é muito eu, né? Porque eu sou homem de dia e mulher de noite. Eu estou pelada e de dia eu estou cheio de estéticas masculinas. Então eu fiz uma, tipo assim, me montei ali inteira a inspiração de Valentino. Eu amo esse look também, eu achei ele lindo. Nossa, o seu cabelo está maravilhoso. A bota está atorada. O que a gente falou no vídeo do VMA, vai lá assistir. Mas preta, eu deixo branca não. Caraca. Eu vou pegar a minha ali, eu tenho uma. E eu só uso ela. Não, não pode usar, gente. Eu não julgo, meus amigos. A Maraline me deu licença. Licença poética. Esse aqui, você me surpreendeu muito, tá? Esse aqui você usou lá em Copenhagen, não foi? Sim. Muita brasilidade. Feito à mão, gente. Nossa, eu achei maravilhoso. Lindo, belíssimo. E eu que minha mãe, a gente que fez os vídeos, sabia? Porque quando a gente pediu, na verdade, quem fez foi a mãe da minha fotógrafa. A Camila, tem uma marca incrível. Ela faz tudo à mão, gente. Você manda para ela os projetos, vários seguidores já mandaram, ela faz. E eu tinha visto muito essa transparência e eu queria ter usado em micros, para falar a verdade. Só que eu pensei, quer saber? Eu vou usar a sua preposição. Só que estava faltando alguma coisa no vestido. Daí eu e minha mãe, a gente foi lá, comprou esses brilhos, que eram strass, e a gente costurou. Daí eu e ela, a gente fez essa composição, colocamos a flor e ficou assim, e o biquíni por baixo. Ficou lindo. Eu amo esse look. Maravilhoso. Eu amo essa foto aqui, você dá com o celular. Você fala assim, gente, ela é a chefona. A base. Aí está bom de fruta, minha. Olha isso, eu era a única colorida. Porque Copenhagen é tudo assim, né? Ou elas são coloridas, ou elas são pretonas. Nós que conhecemos Copenhagen, é muito cinza a cidade, muito. E todo mundo fala, nove, Copenhagen, eu não gosto. Eu acho que essas blogueiras, elas amam mentir pra vocês, falar que tudo é bom, só pra você ir lá de otário, chegar lá, gastar dinheiro a topo. Nossa, era isso, né? Era isso? Era isso que me esperava? Ai, gente, não vou. Só se você gosta de moda, que é realmente, né? Cinza, não tem sol, não tem que fazer. Pega um ônibus, vai pra Suécia em 30 minutos, que lá a coisa é pouca. Agora, vamos começar com os looks que tem críticas, tá? Você vai ouvir a minha. Crítica, vai. E aí vai ter a defesa da mama, tá bom? Ah, mas é assim, você me julga e eu me defendo. Esse look aqui, quando apareceu no meu feed, eu falei assim, gente, só a Marcela pode carregar um look desse. E eu sei que ela tirou, assim, de um brechó, não foi? Foi 15 reais, gente. 15 reais. Foi tipo o brechó de igreja, sabe? Eu, são os melhores, né? São os melhores. Nossa. E ela ficava assim, gente, vocês não adivinam o preço desse vestido? Vocês não adivinam. Eu achei uma coisa assim, pra mim, parece um peixe beta, muito triste. Mas, ao mesmo tempo, eu gostei que você trouxe pra sua vibe, os acessórios, estão muito bem compostos. Gente, eu amei, que realmente ele parece um peixe beta. Tipo, ele é meio confuso. e eu não sei onde ele termina, onde ele começa o recorte, porque tem o busto aqui, aí tem uma saia embaixo, mas aí tem uma aba aqui, ó, que abre, ele é mullet. Eu odeio vestir mullet, mas, eu acho que você carregou super bem. Sabe por quê? Você tava num casamento, não era? Então, gente, essa é a minha dificuldade, porque assim, eu sou uma mulher, eu sou muito urbana. Quando chega nesses cenários camponesa vibes, que lá, né, no lugar onde era o casamento, que é um dos lugares mais famosos pra casamento, que é o Lake Como, é muito chique. Você vê, por exemplo, sabe Succession, essas séries Old Money são todas gravadas lá, porque lá é uma chiqueza. E eu já sabia que era, assim, essa vibe campo. E eu acho que a gente tem que ter noção, gente, eu falei isso várias vezes. Você tem que respeitar o lugar onde você vai, você tem que saber o dress code. Então, assim, quer saber, fazer uma coisa mais feminina. E eu tava procurando um vestido, e eu achei esse no brechó, e eu conectei com ele, porque assim, gente, fala a verdade, ele não tem nada na minha estética. Nada, 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 mas eu odeio cor, eu odeio babado, eu odeio também, eu odeio tudo esse vestido, mas quando eu olhei, gente, eu falei assim, meu, é ele, maravilhoso. Eu lembro que eu mostrei pra minha mãe, ela falou, você vai usar isso, tipo, não é nada, que você, mas eu amei esse vestido, gente, eu também achei ele confuso, estranho, mas em minha defesa, eu estou numa época Roberto Cavalli, pra quem não sabe, Roberto Cavalli, é uma marca que faz muito mix de estampas, então ele pega cobra, com animal print de leopardo, com flor, eles gostam bastante, de seguir essa estética, né, gostavam mais, lá nos anos 90, tinha bastante, então não sei, eu vi o Roberto Cavalli, é uma marca brasileira também, é uma marca brasileira de Minas Gerais, que eu dei uma pesquisada lá na etiqueta, e não sei, gente, eu amei esse look, mas pode ser que tá aqui. Não, mas eu amei, porque você soube carregar, e principalmente na pose, o que que passa na sua cabeça, na hora de posar? Você pega a referência, você encarna a Marcela modelo? É que como eu fui muitos anos modelo, né, fui 10 anos modelo, você faz catwalk? Eu faço, meu catwalk é o melhor de todos, amiga, sério, eu vou ter que julgar, gente, eu sou ando de salta, eu sou realmente a mulher que só anda de salta, montada, montada, então acho que eu tenho muita facilidade, pra absorver o que tem no look, e refletir, por exemplo, jamais seria uma pose que eu faria, com um look mais freestyle, tipo esse que eu tô, né, bermudão e tal, mas como era um look, mais fluido, um pouco mais feminino, que tinha cor, que traz toda essa tropicalidade, sabe, muito Brasil também, né, essa coisa um pouco mais feminina, mulheres brasileiras gostam de maxi dresses, então, eu incorporo. É, sai o prazo, esse look, eu sei que muita gente vai achar feio, eu amo esse look, por quê? A Bela Radil já usou, a Rosalia já usou, e a Kylie já usou. Tá, vai, vai, me humilha, eu gosto de humilhação. Não, eu acho que assim, é a coisa da gola, e eu super usaria, tá, porque eu gosto de coisa, camp, eu gosto da gola com pelo, e do punho com pelo, e traz um ar mais Chewbacca, né, Chewbacca! que não é legal, por causa da cor e dos pelos. Nessa época, gente, a Saxpots, que é uma marca super hypada, de Copenhagen, tava muito em alta, e eles meio que, sempre teve, né, esses tipos de casacos, mas eles, nossa, eles viralizaram quando a Kendall Jenner usou, e um casaco desse, gente, era tipo assim, 3 mil libras e tal, na época, eu era pobre de marré, tava no meio da pandemia, e eu achei esse casaco, iconic, eu comprei na Bershka, eu lembro, ele foi assim, 80 libras, eu amava esse casaco, era da Bershka? Não, dá pra ver que é couro de rato, né, dá pra ver de longe a luz, é horroroso, só que eu queria usar esse vestido, vegano, né, vegano, exatamente, só que eu queria muito usar o vestido, e tinha um problema, eu odeio cores, então eu pensei na minha cabeça, vou fazer um look full black, né, o black, e jogar a cor, e na época, tava muito em alta, o Y2K, com as meninas usando pelinhos, então assim, foi minha inspiração, mas eu hoje, não usaria isso nem paga, nem paga, não usaria, gente, não usaria, mas, na época, fez sentido, assim, Y2K, essa bota é horrorosa, eu doei ela, acho ela horrorosa, péssima, mas o resto, tipo assim, eu usaria as peças separadas, não juntas, então eu concordo com ele, posso me bater, dar na minha cara, esse aqui, eu achei muito ousado, de você que não usa cor, colocar um vestido roxo, berinjela, e essa bota que eu comprei, e tem um cortinho aqui, ó, na coxa, eu amo a bota, mas eu achei too much, viu, mama, é até pra você, e detalhe, tem um brincão, uma bolsa, a bolsa tem brilho, né, eu achei bem Daphne, porque ela usa essa mesma cartela de gols, gente, exatamente a mesma composição, Daphne goes to London, goes to London, gente, minha defesa, minha defesa, eu vi essa bota, tava também na época da Paris, Texas, Paris, negócio assim, que é aquelas botas brilhantes, caríssimas, gente, uma bota, tipo, mil dólares, mas a bota é maravilhosa, ela é bapho, né, mas não é da Paris, Texas, eu era pobre de marrar nessa época, caindo, e eu queria porque queria essa bota, queria porque queria, e tem uma marca lá em Londres, que eles fazem, tipo assim, inspirações de sapatos, e eles fazem inspirações, tipo, essas coisas hypadas, eles vão e trazem, e gente, porque comprei uma bota verde, eu usei essa bota, uma vez, por essa vez, pra tirar foto, eu nunca usei, só que eu já vendi lá no meu brechó, que eu tenho um brechó, eu vendi ela, tipo assim, eu não entendi até hoje, porque eu comprei, e ela foi muito cara, foi muito cara, e eu comprei, e eu usei ela uma vez, só pra esse look, porque quando eu recebi esse look, que era uma publicidade, eu falei, roxo, se eu colocar roxo, que eles seriam à noite, eu falei, roxo com sapato preto, vai sumir, então vou jogar a cor, pra dar contraste, a gente tem que ser esperta, na estratégia da publi, pra vender o produto, então assim, foi como eu consegui, colocar as cores, e assim, roxo vai muito bem com verde, tanto que a maioria das paletas, dessas artistas, quando elas ligam, o roxo é sempre com verde, até de cartoons, a Daphne, você falou, outros também, então eu fiz esse jogo, assim, de cores opostas, na paleta, pra trazer uma cor, mas gente, eu jamais usaria essa cafonice, tá horroroso, não é taseiro? Mami, eu acho que você sempre carrega tudo, tá? Você pode usar saco de batata, nossa, um saco de batata! Ai gente, é porque é atitude, tem que pensar, olhar assim, tô gata, tô gata, ninguém vai deixar de ser, tem que ser amada, se não se ama, já sai daqui e vai chorar, porque não tem paciência. Esse aqui! Eu tô muito longe, gente. Mas depois tem coisas mais recentes, tá? Recente? Recente! Esse aqui, eu acho que você carrega, porque é bem Y2K, não é? É. Eu gosto que tenha luz aqui. nossa, eu preciso de uma língua. O sapato, eu não entendi, sabe por quê? Eu também não. Mami, você tem autoconfiança suficiente pra carregar esse vídeo. não. O sapato, eu falei assim, nossa, ela foi ousada no roxo, com a oncinha em cima. E aí é, uma blusa de oncinha, de frio, um casaco, aí tem uma sobreposição de telinha, e um corpete de roça. E tem a transparência horrorosa que você odeia. Não, não, assim eu gosto, eu não gosto do painel de tule. Ah, tá. Em vestido de festa. tá, painel de tule. Gente, se você tem a opção de cortar o tule, pra ele não aparecer, corta, tá? Ele não precisa estar lá, você pode mostrar sua pele. Aí amigo, esse look você tá certo, é muito ruim. Não, eu acho que você carregou, mas é também demais. Nossa, eu não tenho como me... A minha única defesa é rase e joga fora, porque tá horroroso. Próximo, próximo. Esse aqui, gente, eu amo esse look. Eu amo, não pela mal dele. Não, eu gosto. do Brasil Corr, ninguém usava Brasil Corr ainda. Eu peguei a rase. Eu inventei, eu inventei Brasil Corr. Não, olha, sério, tipo assim, eu usei ele baseado em Brasil Corr. Não tá ruim, ele é lindo. mas eu vou tirar o contexto agora, porque eu peguei ele. Eu amo toda mulher que passa vibe de perua, e que administra o dinheiro do cara. Você tava, isso aqui, nesse look. Eu só não gosto do que eu não gosto, de eu falar mal. Por que que o óculos é branco e prata, e os meus acessórios são dourados? Porque por mais que tenha mix de banhos, eu amei. Não, tem mix de banhos, mas tem um problema, a bolsa, ela é vintage essa bolsa. Nossa, tem essa bolsa desde que eu tinha 15 anos, a Victoria's Secret, eu amo essa bolsa. E o óculos tem uma vibe Y2K, e ficou, ai gente, isso eu não usaria. Se tirasse o óculos assim, dá. Nossa, eu amo tudo nesse look. Eu amo as cores, porque eu gosto de um verde bem saturado. Esse tom de verde pra mim é maravilhoso. Eu amo. E aí vem com o azul, e o sapato neon, a bolsinha é tipo, ai eu tô tão peruinha hoje. Ai eu amo esse look. E só passar no cartão, ó, das lojas. Só o black gente, só o black. E o cabelo ó, sleek. Sleek. Ai eu amo esse look gente, não posso, eu não vou nem me defender, porque eu amo esse look. E a bolsa ó, de conta paga, eu amo. É, rica gata só. Nepo Baby, isso não é po baby gata, aceita. Esse aqui gente, ela meteu um vestidinho de dançar, é o tchan, lá no sítio, cinco da tarde, o som no talo. Meu Deus. A gata está bronzeada, depois de pegar, três horas, debaixo do sol, e ela meteu, a crocs do caninho do lente. E tá chiquérrima, viu? Tá, né? Você conseguiu. Nossa. Ai gente, eu gosto. Você tá super bronzeada, e o laranja do vestido fez assim, velho. E eu tô ainda com um biquíni verde, não exatamente da cor do vestido, tá por baixo. Ai, eu achei que era só um vestido. Não, era um biquíni verde neon com o vestido. Tá, mas eu vou explicar. Que é assim, Eu vou ver esse look, tá? Eu peguei só os caricatos. Que é assim, gente, é o seguinte, eu sou uma mulher zero solar, zero. Os meus looks são pesados. Pode perceber, tipo assim, é muito look mais outono e inverno, do que uma primavera e verão. Não só porque eu moro em Londres, mas porque, gente, é normal. Acho que tem pessoas que gostam de coisas mais coloridas, eu gosto de coisas mais neutras, gosto de texturas, textura é uma coisa invernal. E quando eu fui morar na Grécia, eu sabia que lá eu não ia conseguir comprar roupa. Morei lá há três meses. Então eu tive que levar roupas. Eu cheguei lá, e gente, eu odiava os looks de verão. Por quê? Porque é muito periguete vibes, eu gosto de periguete vibes, mas assim, não dá pra dar contexto, não dá pra pôr camada, não dá pra pôr textura, é tudo assim, um vestidinho básico. Então tudo que eu usava lá, eu usava para um shoes theory, que é basicamente você usar um sapato, que não combina com contexto, para adicionar a informação de moda. É confortável. Esse easy muito, gente, eu amo, amo, mas meu marido roubou, ele até largou, não cabe mais no meu pé. Mas eu amo, tipo assim, o contexto que ele passa de um look totalmente batido, qualquer menino ia usar lá um chinelinho, eu coloquei com um wrong shoe theory, para dar um pouco de informação de moda. Eu gosto desse look. Tá bom? Você gosta? Eu amo. É, eu achei que ele ia me bater mais, gente, estava esperando bater mais. Bate, bate, bate na minha cara. Esse aqui, gente, eu achei ousado, porque eu amo a bota cowboy, eu amo o vestido, eu amo a bolsa, eu estou chegando lá, estou todo criando um enredo. Você estava de cinto, não estava? Estava com vários cintos. Mas eu não entendi a blusinha amarrada. Gente, eu não posso falar a verdade desse look. É que esse look era uma publi, e a publi, quando chegou, chegou errada. Só que eu estava na Grécia, demorou um mês para chegar o envio, e não tinha uma voz assim, ai, veio errada, eu não vou usar. E era uma cliente que eu fazia muito tempo, e eu tinha muito respeito pela cliente, e o look, eu realmente odiei o look, odiei. E eu estava tentando fazer maneiras de trazer o meu DNA. No final das contas, para o que era, ficou muito bom, muito bom. Tipo assim, eu consegui fazer um style que realmente seria o look que eu usasse, que eu usaria, desculpa, mas foi difícil, entendeu? Eu não tenho nem como me justificar. Mas eu acho que isso é uma coisa que eu realmente não tinha o que fazer, gente. Porque, você olha a composição da foto, tem um sol aqui, tem um laranjão, está tendo uma conversa, entendeu? Tem a pose sensual, esse aqui, e eu peguei vários, tá? Porque era um inside, sua primeira fashion week, não é? Sim. Trouxe moda. Eu não entendi, fica uma coisa entre balé, uma coisa mais natação, e assim, essa meia com o easy, fica tipo, sabe quando você está pisando na água, fica... e aí você vai nadar, não entendi. O óculos perdido. O óculos eu gosto. Eu gosto de tudo aqui, eu gosto das cores, eu amo esse tom rosa, que é meio perulado, eu amo a meia, mas eu achei ousado, tá? Pelas cores. E a composição do easy, no final. Ela estava toda delicada, o que você acha? Gente, eu não acho nada, isso do que, porque não fui eu que assinei, então eu vou deixar o meu silêncio. Essa roupa é digital, não é? É. Ah, eu bati o olho, eu falei tudo. Mas aqui, eu amei o conceito, sem sobrancelha. É, o conceito foi eu que inventei, tá? Isso eu assino, porque eu que quis sem sobrancelha. Só o poncho de pixels, que eu realmente não vou passar pano. Não vou passar pano. Esse eu não passo. O anterior eu até falava, é, ok, esse aqui, o óculos eu amo. Não, o óculos é óculos, ele é bapho. Eu amo o óculos esportivo, gente, óculos é a minha coisa favorita. Próximo, nesse. Esse aqui é um dos meus preferidos. Tá, a gente não ia falar mal. Eu amo esse tipo, gente, eu amo. Eu odeio o vestido jeans. Eu também. Odeio. E vou ver esse em bazar de igreja também. Não, isso que eu ia falar. Troca pra ir pro culto, se trocasse o porquê pela bíblia, eu ia falar assim, é irmão. É verdade. Muito. Eu amei. Mas aqui, eu amei que você trocou completamente a vibe. A bolsa, a gravata, a camisa, a bota, a meinha saindo do... O que você acha, amiga, que foi a inspiração desse look? Tá muito visível. Celebridades, né? Pô, baby. Bela Radit. Bela Radit. Gente, a Bela usou, falou que sabe. Que eu fui no bazar, e eu vi esse vestido, eu falei, é a cara da Bela Radit. Só que assim, você pega um vestido sozinho, gente, é um vestido, fim de crente, tipo assim, das minhas irmãs, minhas seguidoras. Não dá pra criar em cima. Falei, quer saber, como eu não posso criar em cima, eu vou criar camadas. E tava bem nessa época também, era o ano passado, acho que foi outubro, mais ou menos. Tava muito assim, essa alusão de alfaiataria, tava começando a pingar old money. Daí eu fiz todo esse link com alfaiataria, com o vestido jeans, e joguei todos os meus acessórios mais pretos, porque isso faz muito parte da minha identidade visual, né? Trazer ilhós, coisas mais pesadas, rock and roll. E eu amei, eu tinha acabado de receber flores do meu marido, então eu já achei um tempo de agradar. Gente, eu amo esse look, eu amei. Nossa, eu usaria esse look. vestido desse. Peraí que eu vou chegar lá. Agora é a próxima. Eu decipei aqui, tá? Esse aqui tá escuro, então não dá pra falar muito. Eu gosto da meia calça com salto, tá? Mas eu achei que vai subindo, e aí vai ficando estranho. Então comecei de baixo pra cima. Sapato lindo. A saia, gosto. Mas é porque tá tudo aqui na mesma cor, eu não vi a cor da saia. É um jeans azul lavado? Não, é um jeans bem clarinho. A bolsa da Diesel é a cereja do bolo. Sim. Eu achei corajosa colocar esse top, é pra corrabanda. E o blazer por cima. Sabe quando você mistura de uns brinquedinhos que você ficava trocando a perna e eu tava tudo de cima? Eu amei! Tipo assim, são dois looks. Eu não sei se eu abraço os dois. E você tá numa boate, né? É, minha boate, em Londres. Esse look é recente, é do começo do ano. Gente, esse look, eu tava numa vibe muito meia calça. Meia calça, eu tô fazendo muito meia calça e eu gosto muito meia calça diferente, sabe? Colorida, até comprei uma esses dias pra fazer um look. Eu amo essas meias. Só que, Londres é muito frio. E eu queria usar muito o top Paco Rabanne. Gente, esse top foi muito caro, eu vou usar. Tem que ver o meu vídeo, tem tipo 10 fotos com ele. Eu vou usar. E eu joguei esse blazer, porque como tava todo branco e o top era prato, eu precisava neutralizar com o neutro mais cinza, que fosse um pouco mais da terra. Então eu joguei ele é cinza esse blazer. Então assim, no contexto geral, ficou bom. Mas vendo assim, realmente tá ruim. Tá ruim, não tá ruim. Tá ruim? Eu acho que salva, tirando algumas partes. Entendi. Em cima eu gosto, mas com a de baixo não. E a de baixo eu gosto, com a de cima não. Cinco? Não, dou sete. Oh, ok, passou no pano, passou no pano. Ai eu amo esse look. Eu amo esse look. Eu também. Fala mal. Mas aí, quando eu tava passando pelo feed, eu tava procurando assim, o que eu vou falar mal da Marcela? É impossível. É legal. Aí eu gosto muito do casaco. Eu amo esse casaco. Gosto dos básicos, essenciais. Todo mundo já tem um casaco desse, gente. Casaco é chique, você precisa ter um de guarda-roupa. Agora, eu achei muito corajoso toda basiquinha meter dois shitsuk em cada pé. Tá? De novo, ela trouxe o Shubakinha. Ai gente, foi a minha fase da fur. Foi. Eu amo fur. É que assim, eu tive uma fase da fur. Porque lá fora, como no frio as meninas vão mais pelo, a galera no frio, gente, usa muito pelo. Em tudo. Eu amo. e como era muito frio lá em Londres, no inverno desse ano, foi até esse ano essa foto, acho que no começo do ano, eu precisava fazer conteúdos que fosse meio que meio que meia estação porque o Brasil tava quente e se eu usasse coisa só de frio, não engajava. Então, sempre tinha que ficar passando frio fazendo as fotos, porque a gente tava tipo assim, cinco graus, zero graus, assim. Então, eu jogava... eu jogava coisas que lincassem os dois mundos e a botinha me salvou em muitos momentos. O que eu ia colocar no pé se não fosse essa bota? Eu amo essa bota. Então, a bota me trazia um pouco mais de informação de moda. De novo, wrong shoes theory, entendeu? Você joga um ugly fashion no pé e traz a informação de moda. E essa bolsa, de onde é? Givenchy. Eu amo cadeadinha. Gente, eu amo cadeada Givenchy. Eu amo essa bolsa. Eu gosto desse look. Esse aqui, olha, você me remeteu muito à Ariana Grande, tá? Ah, é verdade. Eu nem tinha pensado. Sacoato, plataforma, mini dress, laço. Eu acho maravilhoso. A bolsa, é botega velheta? Linda, né? Olha, eu tô sabendo. Ó, cadê minha? Eu vou saber ela tá laço. Tá coberto tudo. Eu passo o pano pra esse look, mas eu sei que, por causa das várias coisas que o vestido reflete, muita gente vai falar não. Aqui, ela foi ousada. Gente, eu amo esse vestido. Não, eu acho maravilhoso. Você sabe qual que é a marca? Eu sei, é a marca brasileira. Eu acho que é bom suarrer. Nossa, eu acho maravilhoso. Gente, é lindo essa. É um dos meus looks favoritos. Eu acho tão lindo, porque eu tenho um pouco de dificuldade com brilhos que não são cristais. Então, lantejoula, assim, às vezes fica pobre, sabe? Quando você olha, fica aquilo, tipo, falta algo, né? Pro look ficar um pouco mais forte. E essa lantejoula, ela é muito bonita, gente. Olha isso, ela reflete rosa, mas não tem tempo roxo. Ela tem uma brincadeira. A primeira foto, pode ver onde bate a luz. Ai, eu adoro, gente. Fica meio que uma coisa até meio termal, sabe? Eu ia te falar que ele muda a silhueta, dependendo de como a luz bate. Eu sou apaixonada por esse vestido. Hoje, eu não usaria mais com o laço, porque na época tava muito alto sem laço. E eu queria fazer o laço pra fazer uma, tipo, remeter algo mais bonequinha, porque era um look bonequinho. Gente, eu não sou uma pessoa que usa plataforma. Quase nunca tô de plataforma. Sempre tô de salto fino. Deve ter ficado uma avatar. Que nada, mas pensa comigo, se eu usasse só a plataforma sem o laço, ia ficar jogada no look. Então, você tem que linkar pras estéticas conversarem. E eu amei que você colocou essa bolsona. Exato, que a bolsona foi pra quebrar o delicado e deixar um pouco mais street. Ficar uma coisa um pouco mais assim, sabe? Tô indo pra rua. Porque se você deixasse uma mini bag, ia ficar só um look fofinho e eu não sou uma mulher nada fofa. Então, não tem como. Ela toda bonitinha sentada na calçada. Não faz isso, mas dá com essas bolsas de 30 minutos. É, jogada na calçada. Eu adoro. Não ligo, gente. Use coisas e ame pessoas. Não o contrário. É total. Olha, esse look... Eu sou usado, né? É. Passada. O top tem muita informação, tá? Eu não vou mentir. É feito pela mesma moça que fez o vestido. É. Essa linha, ela tem uns brilhos. Ela é muito bonita. É maravilhoso. Só que eu acho que o styling é tipo assim, ah, eu tava ali na piscina, só potei isso aqui e saí. Exato. Aí tinha que sair. Aqui parece até que você tava na água. Eu tava na água. Eu entrei dentro da água. Eu fiz um vídeo no Instagram entrando inteira com o look na água. Minha mãe lá filmando. Eu entrei na água. Esquece. Para a gravação. Para a gravação. Esse look, pelo sacrifício. Foi sacrifício. Gente, tava frio, tá? Era inverno. Eu entrei na água, minha mãe ficou me filmando e eu toda... Nossa, foi um bafo. Eu entrei dentro da água inteira pra fazer o look. Sereia. Nossa. Esse aqui... Gente, eu amo... Calma. Fashion week, amigo. É uma brincadeira. Sabe por quê? De novo, é um look de olha como eu sou muito rica. Não, isso... Ninguém... Tinha até uma foto com cartão black, você não viu? Era um bafo, gente. Com cartão black, assim, a... Pouquíssimas pessoas conseguem carregar uma pele manga 3 quartos. É verdade. E é por isso que esse look tá aqui. E no caso, você carregou. Quer roupas feias até a manga. E olha, é vintage. Minha mãe comprou quando ela tinha tipo 15, 16 anos num bazar de igreja. É pele de verdade, mas não é muitos anos. Ela tem até hoje. Daí eu usei só pra fazer essa foto. Gente, os detalhes, né? O sapato. De onça. A pulseira de xamã. Eu amo. De xamã? E uma bolsa de chanel. É chanel. Nossa. E a luva, né? Que dá assim, um drama. Muito dramático. Eu amo esse look, mano. Gente, eu amo esse look. Exato. Tem o cintão. E esse, gente, esse body, eu paguei 3 reais no braço. Juro. Sabe naquelas, naqueles negócios assim, que eles tem, como chama aquelas sacolas? Não, essa cola, sabe umas grades que tem? Bandejada. Bandejada, exatamente. Eu amo uma bandejada. Eu também, gente. Só quando compra coisa boa, ganha burro. Porque tem acesso, sim, eu paguei 3 reais. É, a coisa do style. Você tem uma chanel pra colocar. Não, mas eu acho que não precisa nem ser chanel. Você sabendo posicionar, dá pra melhorar, gente. Só preguiçosa não consegue. Mãe, esse próximo look. Eu amo esse look. Mãe, eu vi, eu falei assim, é, ela veio pra matar. É que ela serviu a janta e comeu, porque ela tava com muita fome. Ai, gente, eu amo esse look. Eu acho extremamente, extremamente chique. Chique. É chique. E arriscado. Arriscado. Por quê? Você tava na Copenhague, né? Isso. Nossa, gente. Eu amo as faixas. Eu desenhei junto para a designer, tá? A gente desenha junto. É porque foi uma ação, na verdade, da Insider. E como a Insider falou muito sustentabilidade e eu também, eu queria muito trazer o que eles tinham de resto de tecidos na fábrica. Porque, pra quem não sabe, gente, gasta muitos tecidos que ficam lá nas fábricas de roupa porque é quinazinha de tecido. Não tem o que você fabricar com, né, uma tira. E eu falei, por que a gente não usa esse tecido que tá parado no projeto pra gente mostrar a sustentabilidade brasileira e tecnologia. Porque esse tecido é da Tencel. Você já viu? Sabe o Tencel? É uma marca americana incrível que eles fazem os tecidos à base de coisas biodegradáveis. Esse é biodegradável e ele tem várias tecnologias de fibra dessas tecnologias japonesas. Então, esquenta, esfria, não deixa cheirar, não te vai bactericida. Então, fazia muito contexto com a Semana de Moda. A gente desenhou e fez tudo em uma semana. Ficava vendo todo dia a costureira, a gente ficava costurando, que foi bem legal. Sabe o que que me surpreendeu? Você tá toda coberta. Toda coberta. Bem modesta. E eu tô sempre pelada. Pois é, novamente. Mas é porque é um vestido muito clássico, né? Um vestido clássico, um casaco clássico. Então, tinha que transcender também a marca. A marca é uma marca minimalista e eles têm mais esse lado mais clássico. Não tinha como também chegar e arrebentar. Então, eu acho que ficou bem DNA meu e da marca, mas sempre que eu amo esse look. Se não for pra arriscar, você nem sai de casa. É fácil, né? Preciso ser xingada e odiada do que ser falsa. Sou som, você gosta dessas influências que vocês gostam. Não sou, então, cala a mão. Esse look aqui, eu amo. Gente, é semana de moda também. Eu sou muito camp. Apesar de não refletir, eu amo o ear warmer, aquecedor de orelha, né? Tava muito frio, gente. Tava menos 7 graus esse dia. E é um frio que gosta. É, porque lá é diferente do frio brasileiro. Aqui, somos um país tropical, é um pouco mais úmido. Lá, gente, é seco. Seco, parece que vai quebrar. Tô brincando, né? Eu já peguei menos 30, gente. Você sabe o que é? Parece que vai quebrar os ossos, né? É um frio, gente, que machuca, machuca o corpo. Eu achei aqui, ó, princesa gélida, porque eu amo a botinha da Melissa. White Project, amo essa moda. Eu amo e eu vi esse tutorial que você fez. Eu que fiz. Com papel folio. É. E aí, você passa o ferro, assim, e fica nesse tom metalizado. Eu tô doida pra fazer. Gente, faça. Só que era só a jaqueta. Faça, porque eu até comprei agora o dourado. Eu vou fazer pra vocês também. Comprei no Mercado Livre. E, gente, é muito fácil. Eu fiz o look inteiro. Você gasta bastante cola, mas você passa pra comprar e você vê lá a cola. E eu gosto muito de quando vai pra esse tipo de posicionamento de moda, assim, por exemplo, Fashion Week, eventos. Eu acho que as influenciadoras, elas têm que usar mais a criatividade do que comprar com essas novas. Que é muito isso, né? Quando você vê essas meninas que vão pra Fashion Week, não falando mal das minhas colegas de trabalho, mas é uma falta que eu sinto. Por que você não pode criar com o que você já tem? Por que você precisa comprar um look novo de passarela pra usar no Fashion Week? E o autoral, acho que vem muito forte. Cada vez mais, né? E era um look que eu já tinha, já gostava. Marca brasileira da My Favorite Things. E eu falei, por que eu não reformo esse look? E eu acho muito legal porque eleva a questão de identidade visual, mas ao mesmo tempo eu quem fiz. Então é muito interessante você brincar e mostrar que Fashion Week é acessível. Não precisa ser um look full versátil pra você estar bonita. e uma apagação de pau que eu vou dar aqui agora é que eu gosto que é muito tudo inusitado quando você pega separado. A bota, eu nunca imaginava um look com essa bota. Gente, eu amo essa bota de vaso. A luva branca e o aquecedor de orelha e o óculos. Esse óculos é maravilhoso. Maricel, amo, gente. Nossa, e a bolsa da Diesel, né? Eu amo. A jaqueta e a calça são como pessoas da mesma linha, né? Porque ficou muito uniforme. Não, é da mesma coleção. Eles eram parzinhos. Nossa, eu achei pecado. Eu amo, gente. O corte é lindo. Eu amo, sou apaixonada. Look de esquiar, né? Nossa, maravilhoso. Esse look aqui, eu sei que... É um dos favoritos da minha vida, eu acho. É, né? Eu amo esse look, gente. É um body suit que você tá usando? Na verdade, foi também marca brasileira da Chart e esse look foi desfilado. Só que quando eles foram desfilados, foi um style totalmente diferente. Eles me mandaram, eles queriam fazer alguma ação comigo. Eu falei, tá, gente, mas eu posso mudar o style e fazer da minha maneira? Então, eu peguei peças separadas do look que juntei. Então, a calça, meia calça, foi a criação minha porque eu queria exatamente isso, dar essa dimensão de body suit pra ficar uma coisa só. Porque como o Copenhagen é muito frio, eu tentei usar bastante branco, igual o anterior também, branco com prata, pra trazer essa coisa mais gélida. Porque geralmente, nos lugares mais finos, as pessoas só usam preto. E fecha o look, gente. A gente quer click, tem que usar coisas que chamem a atenção. Então, eu acabei brincando com o brilho, que também tá presente em vários outros looks. Eu gosto de fazer os looks meio que assim, com a mesma linha editorial. E a gente trouxe essa meia calça com um sapato branco, que também é um sapato que até a gente já viu várias vezes aqui no vídeo. E ficou lindo, gente. Eu amo. Eu coloquei as luvas brancas pra trazer mais no inverno. Gente, esse dia tava muito frio. Foi o dia que eu passei mais frio da minha vida. Eu acho que assim, é muito difícil carregar um sutiã e uma saia em cima de um body suit. Com um sapato de salto e uma jaqueta puff. E é de couro, tá? O couro. Mentira. É couro. É couro, gente. E sabe o que eu acho que amarra tudo? O lacinho aqui. O lacinho. Ai, eu amo. Gente, eu amo esse look. Esse pra mim é um dos preferidos. Os melhores, não? Eu também acho. Eu amo ele. Esse aqui, tá até no seu papel de parede. Eu só coloquei ele aqui porque eu sei que todo mundo vai falar, ai, nossa, saiu da boca de um dragão. Todo derretido. Todo mundo. Mas, eu sei que a referência aqui é sucubus, né? É. Sucubus, bro. Nossa. E assim, você não tem coragem de tirar a sobrancelha? Eu acho que combina até. Amigo, eu já tirei muitas vezes. Muitas vezes. É que eu tenho uma imagem que eu gosto sempre de ficar fluindo. Tanto que pode ver o ombro de cabelo toda hora. Só que a sobrancelha é uma coisa que determina muito o meu rosto. Eu acho muito forte, sabe? De mulher corte. Minhas, como posso falar? Minhas dimensões são grandes. Meu nariz é grande. Meu rosto é pequenininho. Mas, assim, eu tenho ossos que dá pra reparar. Porque não é preenchimento é osso mesmo. Então, quando eu tiro a sobrancelha, eu acho que eu perco um pouco de identidade. Mas, pra trabalho artístico, eu amo. Nossa, é que você carregou demais. Eu amo, gente. É uma marca brasileira também. É uma marca que chama Brava. Você já viu? É super legal. É bapho. Eu trouxe a segunda parte. Aí, eu amo. É de cola quente? É de cola quente. É de cola quente e eles pintam. Só que, assim, é bem desconfortável. Realmente, o look é só pra você dar close. Só coloca, né? E amarra. Porque o seio, ele não tem encaixe, sabe? Então, como ele é de plástico, ele fica um pouco machucando. Mas, assim, gente, pro close, a gente sabe que a moda machuca mesmo. Ah, então, ele não é liso por dentro. Ele é, mas ele tem umas rebarbas, então ele acaba machucando. Eu fiquei bem machucado depois, porque é toda cortada. Passa uma lixa. É, valeu. Tá. Esse look aqui, gente, ó, uma massa de óleo, tudo bem, uma coisa mais mosca, mas o caimento do vestido é o que muda tudo, né? E posso falar? Não, não é verdade. É uma marca de Londres. Eles são maravilhosos. E ele rasgou, tá, gente? Mentira. Eu tava com a mão na frente porque eu tava dançando a Peggy Goo e ele rasgou e eu fiquei pelada na noite, juro. E isso foi quando eu voltei pra casa, às seis da manhã. Essa foto tava virada, meu amigo que tirou o jantar. É na Grécia. É na Grécia, mas ó... Eu acompanhei essa viagem. Bafo. Mas pra você reparar, amigo, o vestido, ele não tem essa cor, mas quando você bate, é igual aquele outro, ele vai mudando, é super legal. É bem de mosca mesmo. É metálico? De besouro, é metálico. Ele é besou, gente, ele é bafo. É muito Ibiza Girls esse look, eu adoro. Sabe assim, coloca um vestidinho periguete, uma bota butina, cowboy e vou pra night me acabar. E me acabei, exatamente isso. Então, esse look tá aqui porque poucos conseguiriam carregar a combinação de bota cowboy e esse vestido, assim, que, nossa, ele marca tudo, né? Ele marca tudo. Porque na verdade, quando fui sair de casa, eu tinha colocado... Ele tava muito gostosa aqui. Gente, né? Nessa viagem, tava o auge da Gostona. Mas eu tinha colocado, sabia o converse do Rick Jones? Você já viu? O aquele quadradão? Eu coloquei com esse vestido que meu marido tem e a gente tem pouca diferença de tamanho, então eu sempre uso as coisas dele. Só que quando eu olhei, eu falei, meu, tá muito garotinha tipo da Night. Eu queria tá da Night, mas tá um pouquinho mais... Mais bruta. É, sabe? Uma coisinha assim, porque ficou muito assim, menininha, tipo, corta essa parte do vídeo, tá? Só pra eu falar aqui, ficou muito carinha de b****, sabe? Sabe? O conversezinho. Eu não via ficar o vestido de Night com o All Star, amigo. É muito tipo, tô indo de b****, não dá. Então eu falei assim, vou colocar uma botina pra ficar melhor. Esse look que é é recession core. Eu amo. Recession core, não. Porque eu achei muito maravilhoso. É muito maravilhoso. a saia de renda. Gente, é um vestido que eu mandei fazer, porque ele era um vestido que comprei no bazar. E eu levei pra uma costureira em Campinas e ela arrancou todo o... Porque ele tinha uma... Como chama? Por baixo? Um forro. E ela arrancou e reformou ele. Só que eu acabei não usando na temporada e tava muito frio, gente. Então eu coloquei ele por cima de um... É uma legging branca? Não, é uma... É um bodysuit também brasileiro. É lindo. É lindo. Maravilhoso, gente. É muito lindo. Eu coloquei por dentro. Uma legging branca. Com uma sainha. Essa jaqueta, eu odeio. Eu odeio essa jaqueta. Aham. Mas eu acho que você carrega muito bem. Gente, coricionado é meu tipo de tecido favorito. É muito fim do mundo. Eu sou viciada em coricionado. Mas, mami, eu acho que você carrega muito bem o estonado. Sério? Não é por... Eu já uso sempre, então aproveito demais. Gente, eu amo coricionado. Amo. E eu amei os cintos aqui, os acessórios pretos. Eu gosto. Tava muito em alta esses cintos também eu coloquei. Não usaria mais hoje, mas eu amo esse. Eu queria saber... Não, eu coloquei ele aqui só pra você me emprestar esse chapéu. Ah, eu empresto. Eu dou pra você. Tá lá com o Felipe, ele traz. Porque o Felipe tá vindo me ver e eu te dou. Sério? Sério. Eu amo esse look. Tem essa foto de perfil, né? É minha foto de perfil. Gente, eu amo esse look. Porque ele é full diesel, que é uma das minhas marcas favoritas. quem esperar que é um chapéu de pelo é quase uma cartola da Erika Badu. Gente, ele é muito grande comigo, tô falando sério. Ele é grande assim, ó. pessoalmente, ele é tipo ele é enorme. Eu amo. Nossa, e eu acho que você combinou tão bem. Muito. Eu usaria ele com tudo, gente. Eu usaria ele até com biquininho e com vestidinho pra praia, assim, bem bafuda. Gente, é moda, é classuda. É, esquenta. Que é pelo falso, né? Pelo falso. É um inferno, nossa. Mas, gente, é muito lindo. Eu amo esse look. E eu amei que é um chapéu super fofinho, a bota de bico fino, tá, filha? O verniz. É, o salto, ó. Firmeiro. Ai, gente, eu amo esse look. Esse look aqui. Esse look eu pausei. A minha mãe ficou chocada, ela apaga essa foto. Eu não vou apagar, tô pelada. Pelada. Pelada, gente. Você tava com alguma coisa no peito? Eu tava só com aquele negocinho, sabe? O Livre. Aquele filé de frango. É, o filé de frango. O Livre. Só com ele, amiga. Eu fui na cara e na coragem. E o frio? E o frio? Eu tava muito, gente, tava muito feliz. Esse dia tava, tipo, uns menos simples, assim. Eu gosto que é bem mistureba vibes. É, muito mistureba. Do jeito que você gosta porque tem uma bota de salto fino, não é? É. E aí tem esse casaco que, gente, não tem nada a ver com nada. Mas combinou tão bem aqui. Mas sabe o quê? Porque é indeslize. Indeslize tem essa pegada, tipo assim, garotas noite. Como eu tenho muito link com a balada, né? Porque sempre baladeira. Então o outro era indeslize. Indeslize. Então eu confundi, me desculpa. É, indeslize. Indeslize, tá certo. Porque esse indeslize tem muito essa pegada, sabe? De uma coisa, uma moda meio suja e que você jogada na rua com muito casaco de pele. Exato. Um casaco de pele com transparência pra ficar com uma cara mais noite. Tipo, é muito Kate Moss dos anos 90. Sem rubril. Ela usaria sem rubril. Mas você não vê ela com casaco de pele com um vestidinho transparente que ela usava muito e uma botona. Tipo, é total. Kate Moss. Mas eu achei que você foi muito sagaz colocando esse vestido, assim, pelada. Pelada. Esse casacão. E era um vale night, tá? Eu saí sem meu marido. Fui eu e minha amiga numa balada. Todos os boys chegam em mim. Eu, casada. Um diamante. Se você puder comprar um diamante melhor que esse, você veio. Juro mesmo. Eu fui num vale night. O Felipe falou assim. O Felipe nunca relama de meu amigo. Nada. Nada. Ele não relama de nada dos meus looks. Ele fala assim, vai pelada. Mas esse ele ficou do lado. Ele, nossa, você vai sair sem mim assim. Eu, pegasse uma mulher mas não gostosa. E aí, do nada, ela meteu uma flor. Bem rosa palmeirão. Você conhece a referência rosa palmeirão? Uma rosa. Uma rosa desse tamanho. Gente, é a icona. Eu amo. Nossa, mas eu usaria com uma cruz hoje. Sem flor. É porque na época tava muito forte esse maximalismo, essa pegada assim. Mas, gente, essa flor tá desnecessária aí, gente. Joga fora. Nossa, pra mim é o que amarrou muito. Sério? Ai, amiga, eu tiraria ela. Eu colocaria uma rosa bem nótica. Eu gosto da justaposição do casaco com a rosa. Ai, vocês gostam. Deixa eu te comentar, gente. Não sei. Não, você não vai falar mal desse. Olha, esse aqui. Não, não. Esse foi meu alto. Quando ela apareceu... Olha a minha bunda. Cresceu. Eu sempre fui desbundada, amigo. Calma. Não, não vai falar. Acabou o vídeo. Quando esse look apareceu no meu feed, eu fundei a igreja Marcela Carrasco, tá? Eu não vi até hoje ninguém carregar uma meia calça preta, uma luva de ópera. E não era meia calça só, tá? Era aquelas calças. Sabe aquelas calças emborrachadas? Tipo, balenciaga. Era assim. Não era meia calça. Era, tipo, dura. E um vestido. Marra. Ela colocou um cinto no pescoço, gente. Coloquei dois. Dois. Dois cintos. Esse look pra mim... Gente, esse pra mim é meu auge. Acho que é o meu look favorito. Merecia capa de revista, tá? É porque a gente tinha premiação da Tabu. Bafo, né? A gente tinha a premiação da Tabu, da nossa empresa lá em Londres. Eles têm... Todo ano a gente tem uma premiação tipo, ai, quem vendeu mais meses e lá, lá. Gente, sou a primeira dama. Então eu falei assim, eu tenho que estar com um look bafo. Você foi de Oscar, né? É, de Oscar. Exatamente. Só que tinha um problema. Eu não queria gastar pro vestido. Gente, esses negócios você usa uma vez na vida. Tipo assim, daí eu comecei a procurar. Só que a gente meio que decidiu de última hora. Na verdade, já tava decidido, mas o Felipe, abençoado, me avisou uma semana antes. E a gente sabe que comprar em brecha online não chega em uma semana. Eu lembro do perrengue. Exato. Eu não sabia o que vestir. Comecei a mandar mensagem pra PR. Tipo, meu, alguém me manda um look e não conseguia. Daí uma mulher conseguiu aluguel pra mim, tipo, de loja de luxo pra alugar. Só que eu pensei, meu, eu vou com vestido icônico. Até quase fui com aquele transparente do do 19 Arlington que até a Hayley Bieber usou. Não lembro, vocês lembram? Que era bem transparente. Todo de brilho. Só que eu falei, quer saber? Eu vou com que todo mundo vai. Eu comecei a pesquisar referência. E eu achei esse look total Versace, né? Porque tem a malha dourada de Versace. E eu achei ele num sale que eu encontrei. Acho que eu paguei 60 libras, um negócio assim. E eu falei, o que? Se eu usar só ele com um saltinho, eu vou estar menininhas básicas. Todas usam. Se eu juntar com o styling essas luvas pesadas, calça pesada, sapato pesado, eu vou dar um cross e vai ficar bem legal. Então eu carreguei nos acessórios bem Versace. Coloquei um brinco que eu tenho de leão que parece a Medusa Versace. Coloquei os cintos no pescoço e juntei, pra quebrar esse sexy, a meia e também a luva. Porque a luva dá uma quebrada, né? Você quebra esse negócio dessa feminilidade, essa coisa muito feminina, muito sexy, com os pontos pretos. Então eu achei que deu uma boa equilibrada. Gente, eu amei. Acho que esse look é icônico. Esse look pra mim é misteriosa. e bem sexy. E detalhe, as luvas aqui, todas douradas, vestido refletivo dourado. Tá muito frio também, gente. E todos os looks tão frio. Eu amo esse look. Agora o próximo, eu não tô vendo. Você sabe qual é? Ah, não, você não tá pra ver. Gente. Fala, vou ficar quieta. Esse look aqui, olha... Você sabe onde ele foi feito? Calma. É que eu quero te pôr no contexto antes de você me julgar, porque pode me julgar mais. Ah, tá. Então fala. Foi no museu, no meio da galera. Você foi assim pro museu? Fui. Tira os velhos, pervertidos, que parava na frente e ficava fazendo foto. Juro, gente. Foi no meio do museu. Você tava de biquíni. Biquíni meia calça. E é o mesmo body que eu paguei 3 reais do braço. Juro. Eu amo sapato, de onça, em cima da meia de onça, o casacão e o colar. Agora que eu sei que é num museu, aqui você foi fodona, viu? De grande, sem medo. Todo mundo ficou fazendo fotinhos, voando. Não, eu fui pra fazer foto mesmo. Eu fui pra fazer foto, porque eu tinha pego uma referência de um look bem clássico, essa mulher gica, assim, tipo, meio assim, matei meu marido, sou uma viúva negra, sabe? E eu queria muito essa referência de antigo, atrás, né? Essa arquitetura mais antiga. Só que Londres só chove. E esse dia tava chovendo. E o que eu faço com a minha fotógrafa? Eu pago ela diária e a gente faz foto. Então, o dia que tá chovendo, gente, tem que dar um barato. Daí a gente falou, vamos lá dentro do British Museum. E a gente foi. E foi isso, porque assim, na rua, não tava esperando, né, gente? Porque igual falei, tem que ter censo, dá pra fazer uma foto dessa pelada no meio do museu. Mas eu já tava lá, gente, não tinha o que fazer. Tava chovendo na rua, a gente entrou e fez a foto, mas eu amo essa foto. E eu amo esse look, eu amo esse penduricalho dessa cruz. Ele é de 1940. Comprei num brechó, ganhei de aniversário do Felipe, coisa mais linda, eu amo. Eu amo esse look. Ah, eu amo, Iconico. Mas também, você nem me amacetou tanto, podia me amacetar mais. Mas não tenho que amacetar. Esse look aqui, o casaco voltou. Você não gosta desse casaco? Eu não gosto de marrom. Eu amo esse casaco. Mas esse look aqui, você foi bem corajosa. E a Miss Leva vibes aqui. Deu certo. Deu certo? Deu certo. Eu amo esse casaco. Porque eu gosto do contraste, porque assim, eu acho muito difícil usar marrom, porque eu acho que fica muito triste. Mas aqui tá muito balada. Então eu gosto. É que eu cheguei pra balada. E eu ainda tô, eu acho corajosa com o mesmo crucifixo anterior, dourado, com a blusa prata. Mix de banho, gente, eu amo. Ah, era isso que eu queria falar. O crucifixo aqui é uma coisa que você não esperava. Ele veio e eu gostei. O sapato de bico fino, eu gosto muito. A calça deu uma despojada, né? Peguei uma calça bem baixa e bem larga. Uma coisa que eu não vi muito também, calça muito larga. E a Carol, foi nisso. Ai, gente, eu amei. Ai, esse look. O último look, foi engraçado ver uma Marcela mais básica. Que hoje eu sei que você é mais ousada. Eu acho. Nossa, acho tão ousado esse look. Sério? Eu pedi muito rainha Y2K, gente. É, isso tava. Mas você tava de cabelo preto nessa época? Eu tava de cabelo castanho. Eu sou ruiva há pouco tempo, né? Eu acho que o ruivo é a sua culpa. É o ruivo, gente. Isso aí, eu sou só uma mulherzinha a mais. O ruivo traz uma coisinha. Vai, julga. Mas eu gosto da coragem. Da coragem. Que é? Da coragem. O corpete, o corceio, ele é verde, ele é meio acetinado, assim. Sim. E aí tem o brilho, meio vinílico, meio PU, no casaco, com os pelos. Aí tem pérola, aí tem um jeans e os sapatos de bico fino. E o salto, assim, ó. Você não consegue ver a inspiração desse look? Eu acho bem Boogie Nights, tá? O que é Boogie Nights? Tá bem anos 70, né? Ah, tá. Eu gosto. Tem Vienne Westwood, gente. Sim. Vivienne, ela tem pelo, ela tem crucifixo, tem aqui o colar de pérolas, tem toda uma mistureba. Eu achei que você foi muito esperta também de colocar, se colocar em frente a cabine telefônica, porque te recortou do fundo. Eu achei tudo. Olha, é verdade. Deu um recorte. Mas nem foi por causa disso, porque o Felipe tava com preguiça esse dia e ele não queria tirar foto e a gente só foi na frente do restaurante e ele tirou. Mas essa é verdade. Eu nem escolhi, gente. Geralmente, a gente faz um estudo. Hoje ele é melhor, né? Que isso faz muito tempo. Hoje ele tem paciência. Fala, amor, se fazer foto, a gente pega o carro, sai passeando pra achar lugar. Mas esse aqui ele foi preguiçoso, gente. Ele tava sem, não tava finho, eu queria muito fazer esse look, porque eu não uso cores, né? E eu comprei esse corset verde com esse intuito. Tipo assim, olha, quero fazer algo colorido. Daí eu falei, vou jogar a safe inteira, o preto, jogar um corset e ficou muito rainha white cake, gente. Eu adoro esse look. Não sei se eu usaria hoje, mas na época fez sentido. É, eu acho que assim, não é a Marcela de hoje também. Mas você percebeu como eu fluí muito? Muito. Eu não tenho uma estética, né? Eu tô sempre lá, ó, pingando. Eu acho que você tem uma identidade visual. Que você olha e fala, ah, isso é Marcela Carrasco. Mas... Sem limitar. Tipo, tem looks que é assinado, mas acho que você consegue usar coisas que a gente não espera e ainda assim tá dentro do que você serve. Por que você acha que é isso? Deixa eu interrogar agora. Eu acho que são os acessórios. Oh! É verdade. Pode perceber. Eu tenho uma linha editorial de acessórios que são sempre os mesmos. Eu amo as cruz. Ela chegou aqui com o negócio todo amarrado. É, gente. O negócio tava básico. É que eu acho que assim, ó, gente. Uma coisa que eu sempre tenho que falar no canal, que é pra todo mundo que tá se inserindo no mundo da moda. Você não precisa ter uma identidade, tá? Você não precisa ter uma estética. Mas você precisa conversar entre elas. Pode perceber por todas as minhas análises, sempre tem pontos que conversam entre si. Então é importante pra você ter essa linha da pessoa olhar e você falou é Marcela Carrasco. Mas você flui e faz várias estéticas. Posso falar, gente? É bom errar na moda. Errem. Façam looks horrorosos que você não usaria só pra você chegar em quem você é hoje e se identificar e também não ficar se bugando também. Ai, não usaria, gente. Tudo bafo, tudo massa. Perfeito. Quem sabe, né? Você senta na cadena da Marcela e a gente te julga, né? Vamos te julgar. Vamos fazer um quadro agora que a gente tá pertinho. Eu queria convidar a Catarina Tourinho que eu falei nesse vídeo, tá? Amei, vamos fazer. Já que a Catarina tá longe, a gente faz via web, amigo. Mas a gente podia fazer um analisando dos seguidores. Vamos fazer uma vez por mês? Eu queria fazer só de influências que eu acho que eu ia abrir as portas do inferno. Gente, eu amei fazer esse vídeo. Eu também, gente. Eu amei. Tô muito feliz. Espero que vocês tenham gostado. Os Marcelas, quero que vocês comentem muito aqui no canal do Breno. Já dá like, já se inscreve. comenta tudo aqui embaixo qual look você gostou, qual look você não gostou e tragam ideias pra gente também que a gente vai fazer várias colaborações por agora. Isso mesmo. Muito obrigado pela sua companhia e eu te espero no próximo vídeo, neném? Um beijo e tchau! 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 Tchau!